Meus amigos, antes de convidar vocês para o passe, nós queremos fazer uma convocação. Nós estamos em festa, Brasília está celebrando agora o seu segundo congresso espírita do Distrito Federal, realizado pelas 150 casas espíritas aqui do nosso DF, coordenadas pela Federação do Distrito Federal, a FEDEF. E teremos então nos dias 13 a 15 de abril, deste ano agora, já está pertinho, o segundo congresso. Nós, o tema central será terra, a hora da regeneração. Vamos estudar sobre essas profecias acerca do final dos tempos, como é que será esse mundo de regeneração, o que devemos fazer para conquistá-lo, o que nos aguarda, como nos preparar, as questões, as dúvidas que teremos serão esclarecidas por cerca de nove convidados. Vamos ter aqui conosco Afonso Soares, representante na Federação Brasileira do Esperanto, para não falar da língua universal, Alberto Almeida, médico, psicoterapeuta, um expositor muito querido, André Luiz Peixinho também, médico e filósofo da Bahia estará conosco, Elaine Lopes, Haroldo Dutra Dias, um grande estudioso do evangelho, do hebraico, do grego, do latim, falando desse mundo novo de regeneração. A nossa querida Maisy Braga desta casa, que nos encanta com suas palestras, com as suas muitas histórias, seus contos, Morsica Margo, com a sua música encantadora, Sandra Borba, uma grande pedagoga, uma grande educadora, presidente da Federação do Rio Grande do Norte, dona de uma alegria, de um entusiasmo, de uma energia que nos contagiará a todos, e por fim, Wagner Gomes da Paixão, um expositor e médium, escritor muito querido, que esteve conosco também no terceiro Congresso Espírita Brasileiro. Ali na frente, onde vocês pegaram a ficha do passe, há uma mesinha, um estande, onde vocês já podem fazer a inscrição, comprando no antecipado, vocês têm um bom desconto, e vocês ainda ajudam que a FEDEF tenha recursos para fazer a grande divulgação, para levar essa doutrina, para quem não conhece, para fora da Casa Espírita, lá no Centro de Convenções, Ulisses Guimarães, onde podemos levar essa doutrina, a tanta gente com obsessão, pensando em suicídio, depressivos, com tantas dores, com tantas enfermidades, com o uso das drogas, recebendo a bênção do Consolador. Quem preferir também pode fazer sua inscrição pelo site, o site da Federação Espírita do Distrito Federal é www.fedf.org.br. Vocês lá podem fazer, inclusive com cartão de crédito, com boleto, como preferirem, e ajudem-nos então a divulgar esse evento, e nos encontramos todos do dia 13 a 15 de abril de 2012, no 2º Congresso Espírita do DF. Obrigado, pessoal.